A CIDADE NO BRASIL 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 Vai receber um robô multifunções Com balança digital de alta precisão incorporada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós merecemos E viva feliz para sempre Quem é da ONU Está ONU? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E você, já tem o seu encosto? Encoste-se ao Milénio, domicilie o seu ordenado e triplique o seu valor em crédito. Sem perguntas e sempre no seu bolso. Receba já o seu ordenado no Milénio BCP. Triplique o seu valor em crédito e ganhe um CD de Jorge Palma. O que você precisa, você sabe que eu tenho. Tudo que eu estou pedindo é para um pouco respeito. Vamos, vamos, baby. Uh, uh, yeah, yeah. Este programa tem patrocínio de CETALENT. Um banco diferente, uma vida diferente. E Excellence Creme de L'Oreal, Paris.